Amigos e amigas, irmãos e irmãs Você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube paulomaciel Estou vendo aqui a gasolina mais barata de Colatina que eu consegui encontrar 4h43 aqui neste posto da rodovia do café rodovia Jeter Lopes de Paris 4h43 então é o preço da gasolina mais barata que eu encontrei em Colatina o etanol está 3,59 o diesel 3,29 então é esse o valor das mercadorias é no bem, digamos que não seja mercadorias, né ou é mercadoria mas a gasolina então mais barata que eu encontrei olha ali nesse posto em frente ao super atacado Oba aqui vou falar o nome do posto, né Anacleto olha aí 43 não 44,30 a gasolina mais barata é porque 44,30 é isso mesmo? vamos voltar lá pra ver 44,30 está aqui na placa que tem aqui vamos ver se é 44,30 mesmo porque os outros postos na cidade está 44 44,30 realmente vale a pena, né aqui em frente ao Oba pra você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio xalom a paz de Cristo Jesus para todos